Eu quero dizer, antes que eu esqueça, porque depois a gente acaba esquecendo este encontro, a gente tem a gratidão com todos os oradores, com todos que estão participando deste evento, porque eu devo a gratidão a todos eles. Tirando a Jane Maiolo, que a gente convive aqui sempre em Jales, todos esses oradores, eu passei a conhecê-los virtualmente, não conhecia. Então, eu acho que isso já é uma preparação do alto para que a gente possa se reencontrar de vidas passadas. Então, são tanto o André, quanto o Zé Antônio, quanto o nosso amigo Beto Costa, são pessoas que veio dar conteúdo, que veio nos auxiliar nessa jornada de trabalho dentro deste site, com os estudos, com a dedicação deles conosco, a confiança. Então, eu passei a ter admiração por eles, porque eles confiaram no nosso trabalho. Então, dessa forma, o trabalho vem crescendo gradativamente, e temos mais companheiros também que estão chegando e vão acrescentar a esse trabalho. Então, quer dizer, eu quero agradecer aqui de coração o André, o Luiz Antônio, o José Antônio e o Beto Costa. E agora, o próximo orador é o José Antônio, é da cidade de Catanduva. Ele é amigo germano, centro espírita, lá de Catanduva. E é Allan Kardec. O trabalhador se desdobra em dois centros. É brincadeira. Então, hoje, nós estamos recebendo pela primeira vez. E seja bem-vindo, meu amigo. Aplausos 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 O Zé deveria, pelo menos, avisar a gente, né? Para que nos prepare, para que não mexa tanto com as nossas emoções, não é verdade? Aplausos Tem como diminuir um pouquinho o ventilador para mim? Mas o trabalho prossegue, não é mesmo? E nós queremos agradecer, de coração, a esta rede que vimos crescer. Quando conhecemos o José Aparecido, creio eu que a rede tinha menos de mil membros. E a ternura e a amizade foi crescendo, a confiança, como ele mesmo diz, foi criando laços cada vez mais fortes. E a medida que se estabelece a relação de confiança, nasce a responsabilidade. E talvez seja esta responsabilidade que nos trouxe aqui hoje. Para agradecer a Rede Amigo Espírita, para agradecer a todos vocês, aqui presentes, a espiritualidade, a espiritualidade maior que norteia os nossos passos, a direção desta casa e esta divulgação que atinge hoje todo o planeta, através da internet. Muito obrigado a todos. E nós vamos falar, refletir sobre Jesus. E é uma missão difícil, falar e refletir sobre Jesus, nos dias de hoje. Por que dizemos que é difícil? Por que escolhemos o tema Jesus na atualidade? Justamente, para que se torne uma pergunta. O que é Jesus para mim hoje? O que ele causa na minha vida? Como modelo, como guia, como reformador e como libertador? Quem conhece Jesus, muda, se transforma. É uma energia que causa uma revolução no Espírito. Ao ponto de que não somos mais nós quem vivemos. Mas passamos a olhar o próximo, ou no próximo, como nos afirmou a doce imagem de Irmã Dulce, quando questionaram-na, sobre como tinha energia, sendo tão pequenina, para lidar com tantos miseráveis, assim classificavam a imprensa. E ela disse, filho, quando eu olho para o próximo, eu não vejo um desgraçado. Eu vejo Jesus. E o meu compromisso aumenta. Talvez somente assim, nós vamos compreender a regra áurea. A mensagem máxima do Evangelho. Amar o próximo como a ti mesmo. E o que é este amar o próximo? Como logramos este sentimento? Como ele nasce em nós, se eu nem tenho tempo para me conhecer? Tamanho é os meus desvios. Tamanho é a minha pressa em busca do ter. Que eu não tenho mais tempo para o ser. Eu perdi o endereço de mim mesmo. E isso, é lógico, vai gerar conflito. Vai gerar mágoas. Vai gerar desentendimentos. Vai gerar a falsa sensação de poder. Vai gerar as desigualdades sociais. E quanto mais acharmos que as mensagens de Jesus não fazem mais sentido e não se encaixam mais na atualidade, porque devemos nos modernizar, mais distantes estaremos ficando da cura real, que é o despertar do homem, do ser, para as grandes verdades universais. Nós nos achamos ainda, ou nos sentimos ainda, doutores da leis. Não estamos muito distantes do fariseu que questionava Jesus querendo tentá-lo. Nós, ainda hoje, o traímos por muito menos do que a quantia que Judas exigiu. Toda vez que nós negamos o perdão para o próximo, alegando que o meu problema você não conhece, você fala, mas você não tem justificativa, eu sim tenho. Você não conhece o que eu passei, a mágoa que eu senti, você não conhece o que o outro fez a mim. Toda vez que eu me distancio dos verdadeiros conhecimentos e das verdadeiras lições de Jesus, eu vejo o outro, ou vejo no outro um agressor. Um instrumento que pode me ferir a qualquer momento. E como eu não sou treinado, não sou educado nesta atualidade, que confundimos muito a atualidade com esses desvios de toda sorte que estamos vivenciando, com esses desregros que damos o nome de modernidade. Então, só porque é moderno, eu adoto um valor, eu escolho um modelo e quem são meus modelos? Quem conduz meus passos hoje? Aqueles que a mídia meditar. Aqueles que a moda falar que é certo se comportar dessa forma, se vestir assim, ser assim, porque senão não seremos realizados, senão não vamos estar em destaque, senão não seremos felizes, mas eu pergunto, o que é ser feliz? O que é ser feliz se nós não temos tempo para observar um sorriso, o sorriso da pessoa que está ao nosso lado? Porque ontem, ontem, nós fomos dormir com certos sentimentos negativos a respeito da pessoa, então hoje eu não quero mais olhar para a cara dela, de certa forma ela traiu os meus valores, eu que nem me conheço, eu que nem sei os efeitos que tenho, eu que nem deixo Cristo agir em mim, sinto-me no direito de apontar o cisco no olho do próximo, e então eu perco tão belas oportunidades de amar, de sorrir e de ser feliz, só porque eu me perdi e a busca pelo ter me transformou em uma máquina, uma máquina programada para ganhar, ganhar cada vez mais, conquistar títulos, família se der tempo, já é uma instituição falida, para que se preocupar? assim dizem, e enquanto isso, o sonho real vai ficando abafado, que é aquele que nasce na alma de todo ser, que busca o amor, o que vemos então? Um quadro de depressão se espalhando pelo mundo, de obsessões das mais complexas, de informações diversas que chegam até nós para nos confundir, interessante, porque se nós temos Jesus como foco, temos o seu evangelho libertador, que cura, que reforma, que modifica, Jesus nos convida, querendo se aproximar de nós, querendo se achegar, mais os tempos modernos, a velocidade, não deixa, ele já é antiquado talvez, na visão e no conceito de muitos, porque nós, para nós, se adotarmos realmente os sentimentos, os desejos, os ensinamentos de Jesus, não vamos ter talvez tudo aquilo que eu queria conquistar, porque eu vou ter que negar o mundo, mas entendam bem, entendam bem aqui, para não fazer a confusão e não cair em fanatismo, o negar o mundo com relação ao ter, este corre, corre desenfreado, onde eu não tenho tempo mais para ninguém, eu não sei mais quem são meus irmãos, ai se um passar na minha frente e impedir aquilo que eu chamo de meu progresso ou meu sucesso, ai se isso acontecer, eu não me conheço e não mesmo, já é tempo de nós refletirmos, Jane e André disseram bem, qual a parte que estamos escolhendo, onde nossa mente está focada, o que queremos com Jesus? Ele deve ou não fazer parte das nossas vidas, como divisor de águas, nós ou conhecemos ou dizemos que conhecemos, temos seus ensinamentos de cor e nos lábios, porém pouco se é feito na prática, há uma afirmação de mei e mei que gosto muito de usar, ela nos diz, mãos unidas, soluções encontradas, o que será que este espírito queria dizer? Com o unir das mãos, qual é esse modelo de mundo regenerado que nós buscamos, que nós esperamos, que nós queremos conquistar? Sendo que o homem se afasta de si a cada segundo, perdemos o endereço do belo, do positivo, achamos que ser positivo é apenas refletir belas frases, belos mantras, e assim tudo vai se resolver na nossa vida, não queremos ter o trabalho de questionar-nos para saber quem eu sou, qual é o meu papel aqui, o que eu estou fazendo? Com o que eu estou colaborando? Vamos começar pensando pequenininho, com o meu lar, o que eu colaboro com o meu lar, com aqueles que assumiram responsabilidades para estar comigo nesta encarnação? Será que já nos questionamos? e com minha vizinhança? Com minha sociedade? Ah, este é problema do prefeito, e com o estado? O que dirá o estado? E com o país? Deixe o país, e com o mundo? Já não tem mais jeito, essa é nossa visão, se nós acreditamos mesmo nisso, por que lutamos tanto para melhorar nossa vida? O que queremos com Cristo? Kardec questionou os espíritos superiores, querendo saber qual modelo deveria seguir. Na questão 625, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? a resposta é afirmativa, Jesus. E logo abaixo, Kardec lança uma reflexão, para que nós possamos entender o porquê Jesus, porquê o Cristo? Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral, a que a humanidade pode aspirar na terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito divino o animava. Kardec nos faz refletir aqui de o porquê Jesus, aquele que vier a nos ensinar o amor como o único meio, o único meio, o único sentimento que conseguiria cobrir a multidão dos pecados, mas que pecados? Os nossos desregos, os nossos atos cometidos no passado, mas vamos nos deter nesta vida, nesta encarnação apenas, quantas pessoas eu feri no caminho até hoje? Ou vamos nos lançar a reflexão do capítulo 17, sede perfeitos, item 3, lição homem de bem, onde logo na introdução deste parágrafo virá um questionamento, alguém tem o que reclamar de nós hoje? Tem? Por que? Só o amor cobre a multidão dos pecados, neste instante eu posso buscar o auxílio da questão 919 de o livro dos espíritos para me esclarecer meu Deus, já que alguém tem o que reclamar de mim hoje, como que eu posso melhorar nesta vida, resistir os arrastamentos do mal para não prejudicar mais o meu próximo? Eu quero melhorar senhores espíritos, tens alguma informação para mim? Conheça-te a ti mesmo. E nós estamos distantes, nos dizemos cristãos espíritas e dia 18 agora passado o livro dos espíritos comemorou 156 anos e nós o que estamos fazendo com toda essa gama de informações de instruções vindas do alto da espiritualidade maior que quer nos orientar amando do próprio Cristo porque as consciências humanas já se encontram maduras de certa forma para receber a nova revelação o consolador prometido e há então que vem a lume o livro dos espíritos nos trazendo questões tão belas quanto a 625 que falamos há pouco colocando Jesus como guia e modelo perfeito da humanidade o que falta para nós vamos refletir o que falta para mim hoje perdoar o meu irmão por que é tão difícil trazer o conhecimento evangélico para atualidade porque ele vai causar uma reforma em nós e logo através dessa reforma eu começo ver o mundo que me rodeia com outros olhos cada um vê as coisas que o cerca de acordo com o seu nível de consciência natural por isso reage assim são as nossas diferenças 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 que tantos espíritos quanto Jesus pedem nos para ter tolerância tolerância para edificar o bom relacionamento para saber que o outro tem um ritmo diferente do seu e que se você logrou hoje uma conquista onde se sente mais evoluído então por favor tenha mais responsabilidade o outro não pode dar o salto que você percorreu ferindo machucando colecionando débitos para esta existência e para futuras onde só o amor através das experiências e a maturidade espiritual só o amor vai cobrir a multidão dos pecados é o ser ganhando maturidade olhando a vida sobre um outro prisma mas uma realidade muito maior do que esta que nós catalogamos como verdade porque a verdade não está ali nem acolá e não pertence nem a esta instituição e nem aquela ela nasce no interior e no coração de cada um portanto cada um vê o mundo a sua maneira e isso não lhe otorna inimigo de Deus só porque não fala o seu linguajar religioso só porque não se afina com o tipo de proposta religiosa que nós adotamos para nossas vidas e que muitas vezes queremos afundar na marra guela abaixo como diz a expressão popular para que todos vejam como eu vejo porque a verdade está em mim e esta pseudo sabedoria tem ceifado vidas tem causado muitos transtornos psíquicos doenças psicosomáticas de toda sorte chegam à terra para despertar o ser humano como lembrou bem o andré sobre ero há pouco no livro pensamento e vida onde emmanuel nos chama atenção para a mente o que temos dentro de nós no nosso mundo interior é o que vai refletir fora é as companhias que vamos nos associar aliás esta é uma outra lição também do livro pensamento e vida associação e eu não vou falar vamos ter que ler associação onde eu me candidato é o tema que nós falamos no evangelho tormentos voluntários beta onde eu me candidato com mentes que vão se afinar aos meus propósitos que tenho no momento se o meu propósito é se lamentar porque o meu ciúme é demais porque você conquista e eu não porque você tem e eu não e o meu egoísmo e o meu orgulho eu vou afinar com que tipo de mente eu não suporto ver alguém chegar perto de mim e falar que conquistou algo que está bem a minha visão está focado na destruição na lamentação nós somos educados a ver o mundo assim os noticiários nos educam a ver o mundo assim e quando vem alguém tentando fazer diferença tentando mudar colocar a doçura o amor espalhar o bem as críticas são tamanhas tentando abafar tentando afogar aquele que é precursor de atitudes que propagam a bondade e o amor quantos nós não temos de conhecidos que agem assim um vizinho uma vizinha amigos da família parentes mais próximos quantos seres que trabalham no bem porque entenderam o propósito da vida servir todo aquele que serve recebe é uma lei de harmonia que criamos com o universo tudo está de certa forma conectado nós temos o nosso papel dentro da vida esse espetáculo chamado vida não há tempo para ensaios quando se abre as cortinas da reencarnação que é a nossa oportunidade nós já estamos em palco é tipo assim vai e agora entrega na mão de Deus confia e vai acabou nós já estamos em palco atuando todas essas questões é para criar a tomada de consciência nós precisamos registrar isso com muita força com atitude assim como registramos as mensagens negativas que somos bombardeados a todo instante assim que chegarmos em casa por exemplo nós temos os nossos programas de preferências aquele das nossas preferências aquele que nós nos afinamos e nós vamos receber informações daquele nível moral e tem algumas que diga-se de passagem não merece nem comentário e acredite são as que dão mais zibop hoje nós temos o fenômeno das redes sociais quem não tem rede social não tem identidade tem dois tipos de relacionamento aquele onde você jura a fidelidade para a pessoa aqui no mundo real e tem também o do mundo virtual se lá você não estiver com um relacionamento sério escrito é sinal de que a coisa está complicada ou seja se o facebook não vos declarar casados não tem casamento nós já chegamos a esse ponto nós já chegamos a esse ponto ou seja eu preciso me mostrar eu preciso aparecer não que seja negativo isso não é isso é a importância demasiada da ponta de ditar regras nas nossas vidas que estão chamando atenção aqui é isso temos a tecnologia a nosso favor devemos usá-la porque se o bem calar o mal a usará como já a usa tão bem com tanta artimanha com tanta astúcia e o bem abafadinho quietinho o dia que descobrir o potencial que tem vai e abafa toda essa corrente de mal que vem tomando conta das mentes menos desavisadas nós seres humanos tudo isso para nós refletirmos a importância de estar bem conosco de estar bem com os ensinamentos de Jesus trazendo-o para nossas vidas notem uma informação interessante voltando agora na questão das redes sociais quando nós colocamos uma mensagem de reflexão positiva pouco se tem repercussão muito pouco muito pouco mas quando você expressa o seu eu o seu ego e aquele ego vai se identificar com milhares de criaturas que estão vivendo aquele mesmo conflito de raiva de ódio de desprezo são milhares de afirmações de curtições de compartilhamentos e a mensagem do bem qual o valor que tem para nós esta modernidade vai pouco a pouco corrompendo os valores mais nobres da criatura confundimos liberdade com libertinagem porque todo aquele que tem liberdade tem mais responsabilidade ainda quanto mais livre eu sou mais responsável eu me torno e esta liberdade desvairada que vem conquistando o mundo onde eu tenho que me manifestar porque eu sou assim se vocês não gostam de mim se mudem eu não mudo mesmo vão se mudar geralmente vai ser no finalzinho da nossa encarnação nos abandonando e aí eu vou questionar o que foi que eu fiz eu sofro tanto eu não tenho nem tempo de olhar para mim eu não percebo os potenciais que eu carrego dentro de mim então eu quero modernidade eu quero atualizar e esta atualização chega em todos os meios principalmente no meio religioso e no meio doutrinário e se nós não ficarmos atentos nós podemos também ser corrompidos cruzar os braços e nada fazer há uma informação muito interessante e agora eu vou ter que ler aqui porque ali se torna impossível vamos tentar que Emmanuel nos diz no livro luz no caminho prestem bem atenção entre os numerosos problemas doutrinários do espiritismo no momento no momento que passa temos como dos mais importantes ou da unificação dos métodos da prática espiritista em suas relações com o plano invisível em cuja heterogeneidade surgem por vezes extravagâncias numerosas frequentemente sugeridas pelos inimigos da verdade adversários ferrenhos de todas as expressões do progresso espiritual e da humanidade sofredora será que isso vem acontecendo agora? será que nós estamos perdendo realmente o endereço dos verdadeiros ensinamentos ou não? será que eu sei realmente avaliar um conteúdo que está embasado dentro da lei de amor e que vai transformar a minha alma porque vai fazer com que eu melhore para melhorar a vida do próximo? será que eu consigo chegar nesse consenso? será que o meu bom senso já está apurado a ponto de eu não me perder? ah, mas você é muito cafona é antiquado os seus métodos de estudo precisam se modernizar olha nós estamos com práticas agora principalmente no meio espírita que é muito mais avançada há um caso interessante que de Valdo conta de uma palestra que ele realizou no sul e que ele chegou numa casa espírita a técnica de desobsessão engarrafava espíritos estava tudo na garrafa e ele ainda brincou meu Deus mas e se der um terremoto aqui? e aí gente vai quebrar a garrafa já pararam para pensar? e continuando é certo prestem bem atenção é certo que as interpretações doutrinárias terão de obedecer a posição evolutiva de cada um é claro é claro que sim tá? no desdobramento da ideia livre preconizada pela consoladora doutrina dos espíritos sob a égide do mestre veja bem sempre Jesus né? senhor da semeadora e da seara na evolução terrestre mas urge a articulação de um amplo movimento dos estudiosos convictos da excelência de sua fé no que se refere a ação doutrinária na renovação do homem para o progresso da célula social na coletividade e na família claro que nós iremos nos modernizar o espírito conforme vai se depurando conforme vai evoluindo vai encontrando o caminho agora sim para a verdade nós temos essa marcha é a lei do progresso que tanto acontece no planeta como dentro de nós quando buscamos quando temos atitude quando temos vontade ativa mas para isso vamos ter sim que nos desdobrar tá? ontem nós pesquisamos através de um site que nos fornece informações detalhadas e atuais do senso né? uma forma de fazer-se um senso no mundo esse site é conectado a tantos outros sites que registram o nascimento tanto quanto mortes então no momento que nós fizemos essa atualização tá? que já era por volta de meia-noite pouco né? estava registrando uma população atual tá? mundial de 7 bilhões 111 milhões 482 mil e 413 encarnados encarnados prestem bem atenção nascidos esse ano que encarnou 39 mil 39 milhões perdão 560 mil 938 nascimento do início do ano até o momento que fizemos a pesquisa olha que interessante nascimento só hoje no dia 20 até o momento que fizemos a pesquisa 22 mil e 86 morte desencarne veja quantas pessoas quantos espíritos voltaram para a pátria espiritual 16 milhões 896 mil 132 espíritos retornam à pátria espiritual e mortes hoje até o momento só 9.433 ai ainda bem que não foi 10 mil nossa se fosse 10 mil era armante pensou voltar 10 mil por dia para o plano espiritual não para com isso tudo bem não nos choca isso não é verdade saber que 16 milhões 896 mil 132 seres espíritos retornaram para a pátria espiritual a pergunta é em quais condições por que será que nós todos falamos de André Luiz ninguém sabia que iríamos amarrar os temas um no outro só falta você agora viu Beto quantas existências quantos corpos quantos séculos quantos serviços quantos triunfos quantas mortes necessitamos ainda quantas para entender o sentido da vida para entender que o amor liberta cobre a multidão dos pecados ah esta frase eu já sei mas e na prática ame aprenda a perdoar enquanto estás a caminho se alguém lhe fez mal é porque ainda vê o mundo dentro daquelas condições morais e espirituais que está estagiando tenta subir um degrauzinho para ficar numa posição não melhor não mais privilegiada mas uma posição que vai nos dar paz de espírito e aí sim eu vou entender o que significa a afirmação aquela frasezinha ter qualidade de vida engraçado porque pessoas que perdoam uma ofensa hoje com muita velocidade sabe o que os outros falam nossa como você é frio credo eu hein sai de mim isso é estranho olha os valores e nós nos dizemos cristãos porque será que sabemos tão pouco sobre jesus então frase linda né esta afirmação este versículo mexe ele é para incomodar ele é para mexer eu eu sou o caminho a verdade e a vida ninguém vai ao pai se não por mim se me conhecestes conhecereis também o meu pai esta afirmação está em joão capítulo 14 versículos de 6 a 7 o que o evangelho o que o ensinamento de jesus que é libertador que é reformador de almas faz ele conduz nossas vidas quando bem aplicado o caminho e conforme eu vou aprofundando em seus ensinamentos eu vou me integrando com a verdade com o pai com a mente cósmica que vibra em nós através da consciência que é onde está gravado em forma embrionária estas informações da lei divina porque nós vamos conquistando este aprendizado pouco a pouco e a vida quanto mais eu me conecto quanto mais eu me lanço nessa busca mais eu compreendo a vida mais eu amo mais eu respeito o meu próximo mais eu tenho amor pela natureza ninguém precisa vir falar para mim respeite a natureza eu sei porque ela é minha irmã ela me fornece o sustento para a minha experiência planetária é dela que o espírito retira condições para estar aqui estagiando através do corpo físico esta máquina maravilhosa das mais avançadas que o espírito tem para experienciar suas provações suas expiações dores ou sofrimentos apenas um sentimento vai modificar isso o amor e a pergunta é quão distante de Cristo de Jesus eu estou quem eu sou o que eu quero o que é ser feliz para mim Jesus na atualidade é a minha bondade se expressando através da ternura de um abraço de um sorriso Jesus na atualidade é o meu coração que decide doar amor aquele que ainda não compreende o amor e por isso me ofende Jesus na atualidade é eu através da compreensão das leis divinas perdoando porque muitos realmente não sabem o que fazem se nós ainda não sabemos porque também temos reações que maltratam que machucam a grande diferença é que aquele que é desperto pela dor assim que causa o dano dói em si senhor o que eu fiz e há um ditado que diz que uma flecha depois de disparada o arqueiro jamais conseguirá pará-la ele terá de correr na velocidade dessa flecha para pegá-la e transformá-la para que ela não atinja o alvo é o amor cobrindo a multidão dos pecados é Cristo nascendo e agindo em nós e que nós possamos ser envolvidos por esta onda de amor que nasce no coração de cada um que vibra que tem como resposta a ternura a paz e o endereço do amor que eu possa senhor através dos erros entender que quem vai conquistar a paz sou eu quando admitir que em mim mora defeitos que somente eu com coragem através da fé ativa nesta atitude renovada de conhecer o Cristo me lanço e busco o homem novo que há de nascer no coração de cada um que eu não volte para a pátria senhor com os meus talentos enterrados que o meu tempo dedicado a ti não seja tão escasso que não possa merecer um minuto sequer de minha atenção que eu possa entender a tua plenitude quando diz eu sou o caminho a verdade e a vida e que vibre em nós Jesus e que assim seja que Jesus nos ilumine muito obrigado olá amigos que festa bonita hein a rede amigo espírita merece assim como nosso querido José parecido também merece toda essa festa com a presença de vocês deixo aqui meu abraço a todos os nossos amigos aos palestrantes que vieram a brilhantar essa festa a rede amigo espírita é toca profundamente o meu coração já que eu a vi nascer nasceu simples como um blog depois dado a ter uma motivação fantástica do José aparecido se transformou nessa rede que todo o Brasil conhece porque não tantos cantos do mundo utiliza a rede amigo espírita devido ao grande acervo de vídeos artigos e mensagens se transformou com certeza num grande órgão de unificação espírita vejo nessa rede com todo esse material aberto todos os dias aos internautas um trabalho que muito muitas vezes as próprias federações não conseguem realizar e ele realiza de uma forma simples amorosa de uma forma completamente entregue a Jesus não faz nenhum tipo de trabalho paralelo aos da federações mas muito pelo contrário apoia todas as iniciativas dela o que faz desse trabalho um trabalho grandioso e pensar que esse trabalho é feito aqui nessa pequenina cidade chamada Oriframa que se tornou conhecida no Brasil todo e também em vários cantos do mundo infelizmente muitos companheiros aqui da cidade de Oriframa não tem a ideia da dimensão do trabalho que esse nosso companheiro na humildade e na singeleza do seu trabalho realiza em favor da divulgação espírita do Brasil e do mundo então eu deixo aqui o meu forte abraço ao José Aparecido e também a sua companheira Tute que nos momentos difíceis nos momentos mais delicados ela também foi de suma importância José Aparecido e Tute o movimento espírita brasileiro tem muita gratidão por toda essa dedicação que vocês empregam mantendo a rede espírita a rede amigo espírita ao acesso de todos nós espíritas boa tarde a todos considerando o aniversário de fundação da rede amigo espírita nesse dia 20 de abril nós da Espírito Psicológico Society Sociedade Espírita em Londres no Reino Unido gostaríamos de agradecer esse trabalho de parceria que nos foi possibilitado a partir de 2012 auxiliando no trabalho da disseminação do pensamento espírita seja que neste país seja em Londres com todos aqueles que se impunizam através das ideias dos valores dos conceitos superiores dos espíritos superiores através da doutrina espírita já trouxeram e continuam trazendo a toda a humanidade aqui na Terra nossos sinceros agradecimentos por esta parceria de trabalho por esta oportunidade de divulgação do bem e nossos sinceros votos de um trabalho que se expande cada vez mais onde todos nós espíritos conscientes possamos nos eleger a participar na implantação do bem através da disseminação da divulgação do pensamento espírita dentro das nossas possibilidades que estão ofertadas para o uso da tecnologia dos meios de comunicação onde estamos então auxiliando uns e outros dentro deste convite de amorosidade na expansão do amor em nós e através da grande família universal que somos todos nós filhos de Deus nossos agradecimentos e votos de possibilidade boa noite sou Márcia Eduardo diretor-geral da Web Rádio Nova Fraternidade a primeira rádio espírita do estado de Alagoas que há um ano e cinco meses vem iluminando consciências venho neste momento especial agradecer a você José Aparecido pela nossa parceria e parabenizá-lo pelo dia 20 de abril que estão comemorando mais um ano da Rede Amiga Espírita que Deus continue a abençoá-lo e a iluminar sua caminhada neste belo e louvável trabalho que a equipe da Rede Amiga Espírita vem desenvolvendo por todos estes anos Rede Amiga Espírita mais um aniversário quatro anos eu Carlos Alberto Braga de Belo Horizonte endereço um abraço para todos os membros os organizadores o nosso idealizador José Aparecido por esse momento tão especial aonde nós estamos nos deparando com um trabalho que visa unir os espíritas aproximar fortalecer cada vez mais a família espírita e incentivando acima de tudo o estudo da doutrina espírita e atingindo corações nas diversas partes do mundo nós ficamos muito felizes em nos deparar com os números hoje a Rede Amiga Espírita sendo visitada por mais de 200 países atingindo o número no último ano de um milhão de acessos tudo isso nos felicita por estar vendo como que os nossos benfeitores estão caminhando no trabalho da divulgação da doutrina espírita portanto eu desejo a todos vocês que estão nesse momento juntos nessa festividade luz desejo a todos vocês votos de muita paz de muita alegria de saúde de prosperidade e que tenhamos sempre o incentivo para continuar trocando experiências estudando a doutrina espírita juntos e acima de tudo levando para os corações para dentro de nós mesmos essa mensagem de paz que o evangelho de Jesus nos oferece Allan Kardec vem nos falar sobre a importância da fé raciocinada aquela que é capaz de encarar face a face a razão eis a necessidade nossa de estudarmos os princípios da codificação espírita para dinamizarmos a nossa fé mas nós gostaríamos também de trazer Jesus no capítulo 15 de João quando ele fala sobre a importância de dar a vida pelo irmão esse trabalho objetiva todos nós incentivarmos a vida então vamos dar a vida por ele e para encerrar esse singelo comentário no qual nós estamos endereçando o nosso carinho e reconhecimento a todos vocês nós gostaríamos de trazer o bem feitor Emmanuel que tem nos incentivado tanto a estudar Allan Kardec quando numa mensagem fidelidade e construção nos diz assim convençamos-nos de que é necessário sentir Kardec estudar Kardec anotar Kardec meditar Kardec analisar Kardec comentar Kardec interpretar Kardec cultivar Kardec ensinar Kardec divulgar Kardec que é preciso cristianizar a humanidade é afirmação que não padece dúvida entretanto continua Emmanuel cristianizar na doutrina espírita é raciocinar com a verdade e construir com o bem de todos para que em nome de Jesus não venhamos a fazer na terra mais um sistema de fanatismo ou de negação um beijo no coração de todos Jesus nos ampare e nos abençoe que assim seja do amigo Beto Rede Amigo Espírita uma ferramenta de união interação e divulgação do movimento espírita acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível Rede Amigo Espírita divulgando instruindo e unificando www.redeamigoespírita.com.br